Meus amigos, mano, chegou o grande dia de levar minha assaveiro, mano, pra Londrina, rapaziada. Olha só do jeito que minha assaveiro tá. Velho, é claro que eu não vou rodando com ela até Londrina, até porque... Mano, de São Paulo até Londrina, mano, é 600km. E não dá pra ir rodando com um carro super pesado de som e também com suspensão a ar, rodando 600km, tá ligado? É um carro mais de passeio, não de viagem. Então, mano, eu acabei de chamar um guincho, ele acabou de chegar e, mano, o carro vai chegar em Londrina primeiro que a gente, velho. Vai, então vamos correr. Mano, a gente vai ter que correr pra Londrina, porque, velho, o carro tá indo agora, rapaziada. Mano, olha isso, rapaziada. Mano do céu. Olha, ficou perfeita, velho. Vem, meu filho, vem, meu filho, vem. Olha isso. Mano. Brabíssima. Rapaziada do céu. Eu tô muito feliz com a minha saver, mano. Eu tava muito ansioso pra ver ela, tá ligado? Olha isso. Mano, chegando lá fora. Eu vou tocar o som, mano, porque aqui dentro não pode. Mas quando a gente ver lá na rua... Aí, meu parceiro, a rapaziada vai ver o que é som. Olha, olha, certinho. Ai, pegou o paquete aqui, pode pegar mesmo. Pegou o paquete aqui, ó. Mano. Rapaziada, a gente tá fazendo, né, as modificações ideais pra subir aqui. Mano, tá muito baixa, velho. Como você deixa o carro tão baixo desse jeito, cara? Não era, rapaz. Você quer andar como lá? Não era pra baixar? Era pra baixar tudo. Então foi. Mano. Olha isso aqui. Gente, mano, eu não tô acristando, velho. Sério. Vai subindo, vai subir. Faz força. Aí. Boa, boa, boa. Mano. Foi. Nossa, passou um... Olha, um dedinho. Passou um dedo aqui. Meu Deus. Velho do céu. Quebrou até a madeira. O carro é muito pesado, velho. Mano. Olha isso, rapaziada. Mano, eu tô com muita vontade de levar esse carro pra Londrina. Vocês não têm ideia. Mano, os caras tão quebrando a cabeça aqui, ó. Mais um pouco, velho. Pra tirar. Aê. Mano, pegou ali, Coronado. O bagulho. Foi que emprega mesmo. Até marca no chão. Boa. Cê tá maluco, mano. Deu certinho, hein? Pode soltar o freio agora, hein? Bravo demais. Mano do céu. Olha, certinho. Que isso? Olha, top, hein? Não tem perigo, tá? Ah, beleza. Olha. Que top, rapaziada. Rapaziada, conseguimos. Mano, ver, dar todo o carro, tá ligado? Porque eu tô com medo de chover. E molhar tudo o som. Mano. Parece que o guincho tá rebaixado também. Ih, vai cair pra lá o carro. Seu carro cai pro lado. O guincho, ele vai daqui pra Londrina agora. Ou seja, se a gente sair correndo, pegar um avião e chegar lá, não é chegar lá primeiro? É, então vamos. Qual que é o plano? Tem coragem? Gente, eu tô indo nessa. Tchau, obrigado a todo mundo, gente. Tchau, tchau, tchau. Foi um prazer conhecer todo mundo. E é nóis, mano. Agora... Partiu a remoada, filho? Partiu? Cestou, esqueça. E agora é cestou, né, rapaziada? É nóis, tamo junto. Falou, nego. Valeu. Tamo junto. Obrigado, hein? Valeu, mano. Falou, velho. Tamo junto. Tchau, gente. Fica com Deus. Vamos coronado. Partiu. Partiu. Não tava gravando. Falei tchau pra rapaziada. Todo mundo dando tchau. O cara cortou de giro. Aí eu vi que não tava gravando. E aí que eu gravei bom, hein? Mas já tamo dentro do Uber. Falou. Ah, é? Você vai aparecer. Ai, mano. Rapaziada do céu. Que rolê foi esse, hein, mano? E era... Olha aí. Foi bravíssimo. E nós não achamos que ia vir gente, né? Eu pensei que não ia vir ninguém, mano. Ainda mais que é dia de semana. Muita gente manda mensagem falando que... Queria vir, mas tipo... Ou trabalhava ou estudava, tá ligado? E as pessoas que vêem aí... Tipo, por exemplo, as crianças. Mano, eu fico imaginando o tanto... O tanto que elas não pediam pros pais trazer, tá ligado? Porque tinha criança e tinha os pais. Mano, os pais, às vezes, tipo... Falta no trabalho, tá ligado? Mano, é tudo pelo filho, tá ligado? Então, eu admiro muito isso. E quando eu vejo o escrito, tipo assim, a família em si reunida... Mano, eu tento dar muito carinho, muito valor nisso, tá ligado? Porque, mano, um pai sair da casa, mano, demorar um monte. Porque aqui em São Paulo, mano, é uma hora. Mano, ó, por exemplo, aqui no Uber. Tá dando 44 minutos, não tá ali, ó? E nós só tá indo ali na esquina. Nós só tá indo ali do outro lado, filho. E nem é tão longe. Mano, é muito longe as coisas daqui, tá ligado? Então, eu fico imaginando pro pai, pra uma mãe, trazer o filho num lugar longe desse. Isso foi o que eles fazem, é pra ver nós. Mano, eu tenho muita diluminação e por isso que eu tenho que tratar todo mundo muito bem. Só que, às vezes, é muita pessoa e eu fico perdido. Eu sou uma pessoa só, muito doideira, mano. Mas eu tento tratar todo mundo bem. E eu acho que as pessoas que estavam lá, mano, curtiu, tá ligado? Agora, vamos partir. Sabe pra onde? Pra onde? Mano, TK, rapaziada. Vamos lá pra TK agora, eu quero dar um salve nele. Quero ver qual os carros que tem por lá. Vai comprar o K, então? Será? Será? Sipá. Sipá que sim, hein, mano? Vamos passar lá, vamos dar uma voltinha aqui em São Paulo agora. Vou ver se eu vou pra Londrina hoje de noite ou amanhã, tá ligado? Amanhã de noite, eu não sei. Tô perdido. Eu queria fazer mais algumas coisas aqui em São Paulo. Vamos ver se vai dar certo. Então, tudo certo, Cassaveiro? Já tá indo pra Londrina, agora, meu parceiro. Agora o bagulho novo. Revoada de noite. Vocês querem vídeo na revoada de noite, rapaziada? Eu, Coronado, tô pensando nisso aí de noite aqui. Que isso, cara? Tô me mexendo? Vamos. Vamos? Vamos mesmo? Eu só toco a roupa de mim. Eu já toco a roupa de mim. Eu só trouxe uma roupa. Eu trouxe a roupa de mim e a roupa de voltar. Agora eu já toco a roupa de voltar. Então é isso, rapaziada. Vamos bater car. E, mano, vamos ver se tem uma nave nova pra nós comprar lá. É, rapaziada. Chegamos aqui na T-Car. Mano, será que eu vou comprar um carro novo, mano? Meu amigo. Mano, tô aqui pra São Paulo. Já vim, já dá uma olhadinha nas naves que tem aqui. E, mano, deixa eu só pegar aqui os presentes que os fãs nos deram. Aí, ó. A Coronado pegou todos os presentes dos fãs. É presente, hein, moço? Valeu, obrigado, hein? É, rapaziada. Cheguei aqui no T-Car, mano. Só que é o seguinte. Eu não vou falar o que eu vim fazer aqui hoje, tá ligado? Tipo, mano, eu vou ver e ficar mais em off no vídeo de amanhã, mano. Eu vou falar pra vocês o que eu vim realmente fazer aqui. E eu espero de verdade, mano, que vocês me apoiem, tá ligado? Então, mano, ó. Segura os ânimos porque o vídeo aqui da T-Car, mano, vai sair amanhã. Vocês tá ligado? Quando eu venho aqui, mano, vocês... Vocês já sabem que é carro novo. Então, ó. Aguarda. Segura. Vamos pro hotel, então? Partiu? Partiu? Let's. Mano, então deixa eu negociar algumas coisas aqui e já que não vai voltar. Bom, rapaziada, apareci aqui na casa do meu amigo Cris Leão. Do nada. E já tá indo embora. Mano, eu cheguei, deu tempo de fumar um roxinho, rapaziada. E partiu Londrina, rapaziada, porque provavelmente minha sabera já deve estar chegando lá. Bora, Coronavis. Senão não vai perder o nosso... Uber. Uber. O nosso ônibus. O ônibus. E a nossa viagem e tudo. É, não vai perder tudo. É, então eu vou ficar aqui, então. É, vamos pro ônibus. Valeu, nego. É, não vai. Mano, só pra dar uma passadinha rápida. Obrigado por ter recebido aí. E aí, Willis. Top demais. Partiu, mano. Partiu Londrina. É nóis. Eu gostei desse dia, mano. Eu fui rápido demais. Fui lá, voltei, peguei o carro, peguei voltando. Já era. É, é nóis. É um vem, vai, um vai, bem. É. Ó, te espero lá em Londrina, hein. Demorou? Demorou pra cá, vem com o tempo também, né? É. Nossa, foi um dia. O dia eu fiz muita coisa hoje. Foi muita coisa, né? É. Mas demorou. É nóis mesmo? É nóis. Vamos com Deus. Amém. Tchau, gente. Valeu. Muito bom dia, rapaziada. Cheguei já aqui em casa. Aqui em Londrina, mano. Eu não gravei nada na volta porque tava de noite. E, mano, não tinha o que gravar, tá ligado? Era só pegando o ônibus mesmo e chegando aqui em Londrina. Então, mano, cheguei aqui em Londrina. E eu quero ver uma coisa. Se minha saveira chegou, rapaziada. Mano, eu acho que ela tá lá em cima, do lado da minha porta, estacionadinha. E, velho, tô muito, muito, muito feliz que ela já tá aqui em casa. Mano, deixa eu pegar aqui o suquinho. Ui, suquinho. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem aqui comigo, vem. Você quer ver uma coisa legal? E aqui está ela, rapaziada. Deixa eu guardar uma suca aqui. Mano, nem acredito nisso, velho. Olha isso aqui, mano. Deixa eu tirar a capa dela. Mano, ela tá aqui em casa, rapaziada. Nossa, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Você tá doido. Ai, meu Deus. Vamos abaixar ela? Deixa ela abaixadinha. Agora, nós vem aqui, ó, do lado da Porsche. Nossa Senhora, isso aqui, velho. Mano do céu. Olha isso, mano. Olha esse kit, velho. O que que é isso? Mano, não tô acreditando, velho. Juro, não tô acreditando nisso. Mano, sabeiro rebaixado até o chão. E uma Porsche. O que que eu quero mais na minha vida, meu Deus? Muito obrigado. Você tá doido, velho. Tô louquinho pra mostrar que minha sabeiro chegou pra rapaziada aqui de casa. A sabeiro chegou ontem de madrugada e eu cheguei hoje de manhã. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, ninguém nem acordou. Deixa eu ver que horas são. Horas são exatamente 10h40. E as pessoas ainda dormem. Mano, hoje é sábado. Vou dar um desconto. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Cheguei aqui no meu quarto agora. Agora eu vou tirar um sono daqueles gostoso na minha cama. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário aí, demorou? Valeu, falou e... Tchau, tchau.